Oi pessoal, meu nome é Luciana e eu sou a nova educadora dos ateliês Jogos e Brincadeiras e Iniciação Artística da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. No nosso ateliê, vamos juntos criar e descobrir brincadeiras novas e fazer atividades para nos divertir muito durante esse semestre. Antes de chegar aqui no Capão, eu já aprendi e brinquei muito com os aprendizes da Brasilândia, fazendo atividades como construção de bonecos. Alguns brinquedos, experiências e experimentos para a gente aprender coisas novas de uma maneira divertida e várias outras coisas que a gente foi inventando juntos. No ano passado, por causa da pandemia, fizeram isso de forma virtual e eu não vejo a hora de contar tudo isso para vocês e de começar a brincar com vocês. E vocês, tem experiências, experimentos, jogos e brincadeiras para nos ensinar também? Vamos aprender e brincar juntos? Espero vocês! Tchau! Tchau!